Vem aí, nova picape média, breve no Brasil. Picape anti Hilux, S10, e companhia. Então amigo, caso queira saber a respeito disso tudo, confira este vídeo até o final. Só peço gentilmente que deixe seu like, e se tu ainda não for inscrito do canal, inscreva-se. Não esqueça de clicar no sininho, porque o YouTube não te avisa. Estamos com uma meta, de bater o 60K, será muito importante para nós. Conto com a ajuda de todos, obrigado. Amigo espectador, o segmento de picapes vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. Oferecer uma picape esportiva parece um bom negócio. Não é à toa que a Great Wall, a maior fabricante de caminhonetes da China, também brinca com a ideia de uma opção dessas para a Poe, sua picape média que virá ao Brasil enfrentar a Toyota Hilux, mostrando algumas versões durante o Salão de Guangzhou. Foram cerca de 452 mil picapes vendidas na China, boa parte delas da Great Wall. A gigante automotiva local tem um portfólio bem-sucedido de caminhonetes e toda a linha foi exibida durante o Salão de Guangzhou. A Great Wall trabalha para iniciar a sua operação no Brasil, já adquirindo a fábrica em Iracemápolis, que era da Mercedes-Benz. Um dos modelos mais cotados é justamente a picape Poe, de olho no bom desempenho de modelos como Toyota Hilux e Chevrolet S10, mas também na Fiat Toro. Ainda não está claro quais modelos a Great Wall fabricará em Iracemápolis, mas especulam-se que a picape Poe está cotada, devido ao sucesso que vem fazendo no mercado asiático. Falando da picape média, o modelo tem 5,41 m de comprimento, 1,93 m de largura, 1,88 m de altura e entre-eixos de 3,23 m, com capacidade de 1.050 kg e distância em relação ao solo de 22,7 cm. Para efeito de comparação, a Toyota Hilux tem 5,32 m de comprimento e apenas 3 m, e 8 de entre-eixos, 15 cm a menos, a caçamba tem capacidade para 1.005 kg e vão livre de 28,6 cm. Na China, a Poe é ofertada com duas opções de motores, sendo o 2.0 Turbo a gasolina, de 190 cv e 36,7 kgfm de torque, com tração 4x2 e 4x4, e sempre associado ao câmbio automático de 8 velocidades, e o 2.0 Turbo a diesel, de 163 cv e 40,8 kgfm de torque, além de ter uma variante eletrificada de 200 cv de potência, e autonomia de 405 km. A versão topo de gama, lá na China, é equipada com assistente de permanência em faixa, controle de cruzeiro adaptativo, leitor de placas de trânsito, 6 airbags, frenagem automática de emergência, assistente de estacionamento, central multimídia com tela de 9, painel de instrumentos digital de 7, faróis e lanternas em LED, teto solar elétrico, entre outros. E aí, a nova picape fará sucesso frente a futura concorrência? Quero ouvir a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Então é isso, não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, assim o YouTube recomendará a mais pessoas que também gostam deste tipo de assunto, fortalecendo o nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo assim. Fica agora com mais vídeo, que aparecerão na sua tela final, vou ficando por aqui um forte abraço e até o próximo vídeo.